Olá, criativos e criativas, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje temos as bandeirolas, bandeirola do tema Barbie. Tudo certinho, arquivo gratuito pra você baixar, imprimir e arrasar. E o passo a passo aqui no vídeo, o que eu tô te pedindo é simplesmente um like e um comentário. Isso ajuda muito a mais pessoas conhecerem, chegarem aqui ao nosso vídeo e aproveitarem esses arquivos maravilhosos que estão liberando por aqui. Então, vamos parar de falar que você veio aqui, por quê? Pra ver essa bandeirola, né? Então, bora lá? Então, pra começar, você vai fazer o download do arquivo. O arquivo está em PDF, tamanho de folha 4. E nesse arquivo ele contém 3 folhas, 3 páginas, tá? Quando você fazer a impressão já vai sair as 3 páginas, que é pra completar o parabéns. Tudo certinho. E finaliza com uma bandeirola com essa silhueta, né? Da Barbie. Só pra você já saber aqui o tamanho, né? Da bandeirola, de cada bandeirola, gente. Aqui em cima, de um lado até o outro, tem 12,5 centímetros. E daí a gente mede do pontilhado até a ponta. Tem 16 centímetros, tá? Por que do pontilhado? Porque essa parte vai virar pra gente poder passar o nosso fitilho, ok? Eu fiz a impressão usando o papel A4, 180 gramas. Aquilo que eu falo pra vocês. Quando vocês forem imprimir, o arquivo já está em PDF de tamanho A4. Então é só você colocar aí na impressora e mandar bala. Eu tô optando pela folha 180 gramas. Já fiz o teste de imprimir bandeirola na folha sulfite e eu notei que ela entortou. Então eu indico vocês a usarem o papel 180 gramas, que ele fica mais firme até. Se você estiver usando numa época que estiver muito frio, com período de chuva, não vai correr tanto risco de entortar. Se tu quiser garantir que fique mais durinho, também pode pegar e colar atrás no papel cartão, alguma coisa assim. Mas desse jeito já fica também bem bacana, tá? A sua bandeirola, ela vai ter um contorno. Tu tá vendo aqui, ó? Que ela tem uma linha contínua e tem uma partezinha que excede. Excede. É a sangria, tá? Tu pode cortar já direto na parte da linha contínua. E a gente vem e recorta todos eles. É bem simples. E pra começar, eu gosto de sempre mostrar pra você como que eu faço quando eu vou fazer em produção. Porque às vezes, dependendo quando é mais aqui perto, eu faço as entregas de peças prontas, né? Então, na hora de recortar, embora eu tenha silhuete, tô fazendo muitas peças entregando assim, gente. Cortando na mão, tá? Então, eu gosto de separar por bandeirola, ó. Separo, faço. Tipo como se fosse mesmo linha de produção, por processo. Então, separei tudo e daí eu venho recortando. Se tu quiser recortar essa parte aqui com estilete, fica à vontade. De repente, se você tiver guilhotina, gente, a guilhotina também aqui ajudaria bastante e agilizaria bastante teu processo, tá? Mas, ó, com a tesoura, gente, dá super pra fazer aquilo que eu falo pra ti. Não tem silhuete, não tem estilete, não tem guilhotina. Se manda aí com a tua tesoura. Bora lá, tesourete, ó. Vamos cortar todos eles, então. Tudo recortadinho. Agora, nós vamos nas linhas pontilhadas e daí nós vamos demarcar. Então, eu venho aqui com a régua. Coloco a régua na linha pontilhada. E venho com o objeto que tem uma ponta pra gente marcar. Então, é simples. Eu coloquei e passo esse objeto na ponta, tá? Ó, eu venho aqui e dobro. Pronto, eu vou fazer isso em todas as minhas banderolas, tá? Eu gosto sempre de fazer assim, demarcando, porque eu acho que fica melhor e mais fácil de você pegar e dobrar, tá? Eu sempre peço pra que vocês não purem nenhuma etapa. Mas, se você achar alguma forma diferente de fazer, pode dar dica aqui, porque estamos sempre abertos à dica. Gente, inclusive, esse aparelhinho aqui, ó, que eu tô usando, essa ferramenta que eu tô usando pra fazer essa marcação, eu recebi de uma seguidora, uma amiga que acompanha aqui o canal e mandou pra mim, que ela usou. Foi fazer uns arquivos, até que ela tinha encomendado comigo. E ela tinha isso daqui na linha dela de costura. Nos coisas de costura, que ela trabalha com costura. Daí, ela viu que deu certo pra fazer e mandou pra mim. Então, a gente sempre está aberta à dica, gente. Olha, que daí eu comecei a usar e me apaixonei por isso aqui, pra fazer essas marcações. Não machuca o dedo, tem essa partezinha aqui, é muito legal. Ah, e daí tu fica naquela desse, mas tem a ponta. Mas ele vem também com um negocinho aqui na ponta, ó, aqui, ó. Esconde bem certinho a pontinha afiada dela, sabe? Então, ó, e olha só que rapidinho aqui pra você demarcar aqui. Outra coisa que eu quero te falar já é o seguinte. Eu tô fazendo aqui escrito parabéns, mas você gostaria dessa banderola escrito o nome da sua criança, o seu nome aí, pra você comemorar. Você pode entrar em contato comigo pelo Instagram, tá? Entra em contato comigo pelo Instagram e faz a sua encomenda, gente. Eu faço o arquivo personalizado, do jeito que você quiser, em caminho pra você, por WhatsApp ou por e-mail, a melhor forma que ficar pra você. E o valor, gente, não é tão caro. Eu tô te dizendo, vale a pena você entrar em contato. Se você não quer escrito parabéns e quer o nome, tá? Então, a banderola eu posso fazer também. As caixinhas, de repente, viu uma caixinha ali, tu quer que escreva o nome da criança, a idade? Também é só entrar em contato comigo, tá? Feito tudo isso, coloquei em ordem aqui pra ficar mais fácil da gente colar. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar fitilho, vou abrir aqui, ó. Tô usando fitilho branco. Deixo uma ponta pra cá e vou começar a colar aqui. Lembrando que nós temos que seguir na ordem. Então, vai vir escrito parabéns. Então, é isso. Virei. No que eu viro aqui, eu vou passar cola. A cola que eu uso, gente, é a cola pano, tá? Então, eu vou vir aqui, vou passar cola aqui. Se tu quiser usar a cola branca, também pode, mas cuida. Porque a cola branca, como a gente faz impressão com jato de tinta, às vezes a cola branca pode manchar, tá bom? Eu também indico, e já usei várias vezes também, a fita dupla face pra fazer essa colagem. É bom que ela cola bem rápido e fica muito boa também. Não borra, né, ó. Colei aqui, venho com a letra A agora. Coloco a letra A aqui. Vou colar. E sigo em frente. Prontinho, gente. Olha só que lindo que ficou, gente. Dá só uma olhada na banderola. Então, e aí? Me conta. O que você achou? Você gostou? Se você gostou, já curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e vem acompanhar. Não esquece que tem caixinhas personalizadas nesse tema maravilhoso pra você também imprimir aí e arrasar nessa festa. E se você fizer algum desses arquivos aqui desse tema ou de outro tema, não esquece de tirar foto e me mandar, que eu vou amar demais ver. Você pode postar e compartilhar lá no Instagram, marcando arroba DeiseCreativa ou mandar no meu e-mail ateliedeisecreativa.gmail.com Então, muito obrigada por ter acompanhado. Um beijo, fica com Deus e até a próxima. Fui!